Agora a gente mostra a reportagem sobre o vazamento de um produto químico que deixou três pessoas feridas na estação BH Bus do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Uma mulher teve queimaduras e chegou a perder parte do cabelo. Vamos ver. As vítimas estavam na plataforma de embarque quando um cano que fica no teto da estação de ônibus se rompeu. O líquido atingiu as três pessoas e se espalhou pelo chão. A tubulação faz parte da rede de água e esgoto do shopping, que funciona no andar de cima. Quase duas horas depois do fato, ainda saía água. Ainda não é possível saber que tipo de líquido vazou do cano. Por uma questão de segurança e para evitar outros acidentes, os bombeiros pediram para que a área permanecesse isolada. O local ainda deve passar por uma perícia, que deve apontar o que teria provocado o rompimento da tubulação. Mesmo com o acidente, os ônibus continuaram circulando normalmente. Só uma parte da estação ficou fechada para que os bombeiros e o SAMU pudessem atender as vítimas que tiveram queimaduras de primeiro grau. Este vídeo mostra o momento em que elas chegaram ao Hospital João XXIII. A primeira a ser retirada da ambulância foi Eliane de Matos Faria, de 61 anos. Ela foi atingida nos olhos e foi levada primeiro para dentro da unidade. Emanuele, sobrinha da idosa, chegou pouco tempo depois ao hospital. Ela disse que a tia tinha saído do trabalho e esperava o ônibus quando o cano se rompeu. Estava ali mais a moça, uma moça, mais um bebezinho dela esperando o ônibus. E aí elas escutaram um barulho, quando olharam para cima, viu o cano estourando. E aí o produto químico caiu nelas. Apesar do susto, a paciente está fora de perigo. Agora ela está melhor, graças a Deus. Conversei com ela, vi ela pessoalmente. Estava bem nervosa ainda, né? A testa está ardendo ainda bastante. Mas está enxergando, que era o que a gente mais temia. Mas graças a Deus está enxergando normal. Só o cabelo que está caindo, né? Porque queimou bastante o cabelo, que foi onde atingiu mais. Foi cabelo, né? Coro cabeludo, testa, nariz. Então assim, teve a queimadura ali. Um brigadista do shopping acompanhou de perto o socorro às vítimas. E acredita que o líquido que vazou do cano era só da cáustica. Quando lava várias horas, alguém usa um produto muito forte. Porque se não acontece, não vai ter. Uma outra mulher de 26 anos e o filho dela de um ano e dez meses foram colocados na mesma maca. Ainda assustada, a Jéssica contou que estava conferindo o horário do coletivo quando tudo aconteceu. Ela conseguiu proteger a criança. Estava olhando o horário na verdade. É, pegar o ônibus, né? A gente tem que tentar ele. A tia de Emanuele, a Jéssica e o menino ainda vão ficar em observação. A gente não sabe nem o que foi, eles não sabem nem explicar o que era. Se sabe, não vai falar. A gente não sabe. Os parentes das vítimas querem uma explicação sobre o acidente. Por sorte, o fato aconteceu mais tarde, num horário de menos movimento na estação. Como que um shopping daquele tamanho, quantos anos tem aquele shopping no Barreiro? A estação, um produto químico desse, tão forte, corrosivo assim, e ninguém deixa dentro do shopping. Onde que eles utilizam isso primeiro? Até para as pessoas que trabalham lá é perigoso, que vai mexer com isso, vai nalar esse cheiro. E aí eles usam e ainda deixam assim aberto, num cano que nem supõe.